e salve salve rapaziada já mete o pé no like se inscreve no canal que não foi inscrito rapaziada tava uma chuva agora tá um sol e a gente tá onde ó terminal de carga rapaziada ou ela ela comendo solto ó tava uma chuva lascada agora já erguei uns pipa aqui ó tá aí ó pessoal tudo aí ó roberto 14 cabra é neguinho olha lá o nosso tá lotando de bola atrás aí e já vai cheia para né cheia para daquele jeito bora aqui ó ó tá tendo os réu aqui ó o game vamos 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 aqui vamos neguinho vamos neguinho e vamos neguinho vamos neguinho agora vai neguinho olha se liga aqui rapaziada tá lotando de pipa tudo lá no meio do matagal né aqui aqui ó será mano já passa aí já passa aí no chicote aí ali ali ó o peixinho ali vai 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 com o afagafo vai chaparral aí eu corre para frente aqui 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 ó e olha o azul vindo aí olha o azul vindo aí também ó e olha o azul vindo aqui neguinho a parada mano o cara parada mano rapaziada tava chovendo olha como que ficou o tempo agora virada esse cara tá ali tirando o céu ali ó sei não é neguinho acho que não vai dar nem tempo de cair aqui olha o peixinho não vai dar nem tempo de cair aqui não neguinho não vai dar tempo não pô o vento tá mudando de lado tá vendo olha lá já tá tendo um relo lá voltar para o outro lado já já deixa aquele like sai da rua marquinhos tá no relo meu Deus olha o Rosinha querendo te levantar aí Roberto foi você que cortou ele o que você acha o Roberto quer pegar os caras aqui vai descarregando eu não vou pegar os caras aí ó tá cheirando na mão não tem quem sobe aí 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 ó o Roberto rozinho ali ó o Marquinha tá de baixo o Marquinha foi minha ó vai jogar em cima vai jogar Roberto joga Roberto mas é o nome tá ligado né o Jacarela olá lá o arroz o neguinho só pônei sair de lá ó olá lotado da linha também ó tudo na avenida Tudo na avenida É igual aquela lá, pô, que o Wagner me vendeu lá Ela é mais estreitinha, né? Essa aqui é a original, né, pai? Essa aqui Essa é top, velho Nossa, Roberto Nossa, Roberto Tentei, olha o outro aí, lotado ali Tá não, pô Você é louco? Você vai xepar, não vai morrer lá na avenida Rapaziada, a gente veio na área da xepa aqui agora Cadê vocês, seus doidos? Será que não vai conseguir xepar alguma coisa? Você é louco? Olha o espaço aqui, velho O vento tá indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Mas vai pro lugar, aí vai pro outro Nossa, dá hora aqui, né, velho Que lugar que é mais legal? Aqui ou Imoji? Aqui Não, lá, Imoji Imoji Monji que ganha, pô Não tem nem como Aí, ó Aí, vindo aí, ó Branquinho aí Aí, Marquinhos, aí, Marquinhos Aí, alinha aí, neguinho Na sua cabeça, neguinho? Tá alta? Aqui Passou, passou, passou Passou na minha mão Tava alta, pô Passou na minha mão Olha lá, usa ela lá embaixo Quem tá lá? Ó, vai encher isso aqui ainda, hein, velho Ó Quero, quero Ó, vou pegar ela aqui, ó Fala, Marquinhos Eu acho que o negócio é mais soltar, viu É, pô São cinco horas Ó Ó ela Ó, logo, já é cinco horas? Ó, lá, ó Fechinha Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos A linha é doida Sua cabeça Você é doida É, rapaziada Deixa aquele like Vou tentar soltar Tá meio fraca aqui ainda Cinco horas da tarde Tava chovendo Tentar soltar aqui Deixa o like Se inscreve aí Olha aí, olha aí 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 Obrigado.